Olá pessoal, tudo bom? Antes de começar o vídeo, peço por favor que se possível deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus conhecidos, em suas redes sociais. Se ainda não for inscrito, por favor se inscreva, acione o sininho para ser notificado para quando tiver novos vídeos e se puder fazer uma doação para o canal, faça porque isso ajuda muito mesmo o nosso trabalho. Todos os links estão aí, seja para verificar a veracidade das informações que estou passando aqui, seja para ajudar o canal. No dia 20 de maio de 2019, ou seja, ontem, Jair Bolsonaro disse algo bem interessante. Ele disse que o problema do Brasil é a classe política, que o Brasil é um lugar maravilhoso, que tem tudo, mas são os políticos que atrapalham tudo. E ainda disse mais, temos que mudar isso aí. Meio golpista, você não acha? Como assim temos que mudar isso? Será que ele está insinuando um golpe militar? Será que ele está insinuando fechar o congresso? Ele está insinuando caçar políticos? É, tudo leva a crer que sim. Vejam que Jair Bolsonaro está cogitando comparecer na manifestação do dia 26 de maio de 2019, ou seja, domingo que vem. E qual é a reivindicação dessa manifestação? Fechamento do congresso e fechamento do STF. Pautas bem golpistas, sem dúvida. Ah, e esse evento deve ser uma coisa fantástica mesmo, porque vai reunir desde evangélicos a dono de prostíbulo. E eu deixei o link aí para vocês conferirem. É claro que com uma atitude como essa, os políticos aliados do Jair Bolsonaro se sentem muito constrangidos, se sentem até mesmo revoltados, ao ponto da Janaína Pascoal cogitar a saída do PSL, se bem que ela já apareceu dizendo que não, não é bem assim, eu só estou pensando em sair do grupo do WhatsApp. Mas não é bem essa história que apareceu logo no começo da conversa. Mas enfim, essa conversa de fechar congresso, fechar STF, amedronta muitos políticos que sabem que isso é uma aventura e não vai dar em nada. E aí vem um outro problema. Jair Bolsonaro, que é o grande motor desse movimento sem noção, também sabe que esse movimento é furada. Tanto ele sabe que, embora ele tenha dito que o problema do Brasil é a classe política, no mesmo dia o infeliz chega e diz que nós valorizamos sim o parlamento brasileiro, que é quem vai dar a palavra final nessa questão da previdência tão rejeitada ao longo dos últimos anos. Aí complica, não é? Parece que Jair Bolsonaro não é do tipo muito corajoso. Parece que ele não tem peito o suficiente para apostar num golpe. E aí fica testando o humor das ruas. Se as ruas encherem, de repente eu posso tentar um golpe. Mas se não encherem, bem, então é melhor puxar um pouco o saco dos parlamentares, porque senão eu posso acabar levando impeachment. Ô mundo cruel! É, gente, esse é o tal do Jair Bolsonaro. O cara que não tem peito para nada, nem mesmo inteligência, para notar que um golpe nessas alturas do campeonato seria suicídio, literalmente. Vamos falar a real. Se tiver golpe, que eu acho praticamente impossível, porque ninguém vai arriscar o rabo pelo Bolsonaro, mas se tiver golpe, o mundo vai se afastar do Brasil e o que está ruim vai ficar muito pior. A Venezuela vai parecer um paraíso perto do Brasil. Vamos colocar na ponta do lápis a burrice do Bolsonaro, mas um cenário de golpe militar. O país quebra em três semanas. E aí a população sai às ruas na casa dos milhões e arranca militar golpista, arranca Bolsonaro, e é no tapa. E é por isso que ninguém vai apostar num golpe a favor do Bolsonaro. É mais fácil os militares darem um golpe no Bolsonaro para colocar o Mourão, um golpe parlamentar, inventam um crime, ou de repente encontram realmente um crime e justificam o impeachment do Bolsonaro para colocar o Mourão do que um golpe que coloque Bolsonaro como soberano máximo do país de forma ditatorial. Isso não vai acontecer nem nos sonhos dos bolsominhos, nem nos pesadelos das pessoas de esquerda. Bolsonaro tem mais chance de cair do que de qualquer outra coisa. Por hoje é só. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.